Salve pra você que está sempre conectado Nossa transmissão, nossa transmissão aí do Tiago Aí tamo junto, cê sabe, cê sabe, cê sabe Daquele jeito, vai, vai então Aí chegando o Tiago, mandando memo Improviso, eu tô daquele jeito, aí coisa esquisita Aí os cachorro late ali de fora Pra mostrar que é favela e não é de brincadeira agora Aí obrigado, obrigado por ser conectado